Música Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo. Eu sou morena, tenho os cabelos curtos na altura das orelhas, os olhos pretinhos feitos de abuticaba e um sorriso bem largo. Eu estou vestindo uma roupa verde com algumas estampas brancas e estou num cenário da Multirio com alguns acessórios bem legais que fazem daqui uma salinha bem aconchegante. Vocês lembram da aula SOS Mar com a professora Aline Florido, em que ela nos falou sobre a enorme quantidade de lixo que nós produzimos e que pode parar no mar. Lembra? Em especial ela falou do plástico. Pois é, mas nós também vimos algumas curiosidades que traziam ideias sobre alternativas de consumo consciente. Ou seja, aquelas coisinhas simples do dia a dia que a gente pode fazer que vai reduzir o consumo e o descarte de coisas na lixeira, principalmente o plástico, que leva tanto tempo para se desintegrar na natureza. Gente, o plástico, ele até pode ser reciclado, mas... A reciclagem não é a solução para o problema do lixo no planeta. Não é sustentável produzir e usar tantos copos e garrafas e tantas e tantas embalagens plásticas só porque depois podemos reciclar. Não damos conta de reciclar todo o plástico que utilizamos enquanto mais coisas de plástico estão sendo feitas. Entendem que esse processo não se sustenta? Não é uma forma de consumo sustentável. Então, pessoal, deu para entender? Não tem como a gente achar que a reciclagem é solução para tudo. Não adianta continuarem produzindo plástico, 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 e a gente usa, recicla, recicla, mas continua sendo produzido e a gente continua usando e usando. Então, esse processo não se sustenta. Nunca a gente vai conseguir reciclar tudo o que foi produzido. Deu para entender? O que a gente precisa mesmo é criar alternativas em que a gente não precise usar tanto o plástico. Por exemplo, eu tenho uma dica aqui para você. Sabe aquele saquinho do pão que a gente usa quando a gente compra o pão? Esse saquinho é um ótimo saquinho de lixeirinha. Sabe aquela lixeirinha plástica? A gente bota o saquinho ali dentro e pronto. Você vai botando o lixinho ali dentro. Já é uma alternativa para você não usar aquele saquinho de plástico. Porque tem gente que fala que usa sacolinha de plástico só para dizer que vai fazer uma lixeirinha depois com ela. Mas isso não é reutilizar. Está gastando do mesmo jeito em excesso. Outra coisa é aquela sacolinha que você já não deve mais estar esquecendo em casa, né, gente? Toda vez que você vai fazer compra, você já leva a sua eco bag e já está economizando um monte de sacola plástica. O planeta agradece. Tenho certeza que você já está usando. Mas hoje eu vou convidar você a conhecer mais uma maneira que é uma alternativa para o uso do plástico. É uma ideia muito bem bolada e muito sustentável. Agora é com você. Você já parou para pensar na quantidade de lixo, na quantidade de plástico especificamente, que fica na lixeira depois de uma festinha? Sabe aquele copinho inocente que você usa para beber o suco ou para beber um café ou para beber água? Pois é. Sabe aquelas quantidades imensas, enormes, enormes de plástico? Tudo isso pode ser trocado por um outro tipo de material que é biodegradável. Isso mesmo. Eu estou falando da folha de bananeira. O que é isso, tia? Folha de bananeira? É. A folha de bananeira é incrível, porque ela, depois que você esquenta, ela vira um plástico, gente. Ela fica maleável e existem muitas coisas sendo feitas com folha de bananeira. Vamos dar uma olhada? Olha só. Aí você se pergunta, né, gente? Por que é sustentável a folha de bananeira, professora? Gente, o plástico leva 450 anos para se decompor no meio ambiente. Já a folha de bananeira leva dias. Percebem a diferença? E não dá para fazer só copinho, não. Dá para fazer um monte de coisa. Vamos dar uma olhada. Ó, dá para fazer a embalagem daquele presente, que normalmente você usaria um papel de presente. Olha que graça que fica com a folha de bananeira. Olha que bom gosto. Dá para fazer potes, dá para fazer pratos, dá para fazer o copinho. Esse copinho aí presta bastante atenção nele. Sabe por quê? Porque é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje nós vamos fazer um copinho como esse aqui, que poderia ser de folha de bananeira. Mas como a folha de bananeira precisa ser aquecida para poder ficar maleável, a gente vai fazer com o papel, que a dobradura é a mesma, tá bom? Então a gente treina no papel para depois, quando tiver com a folha de bananeira, esquentar e fazer um copinho de folha de bananeira, que é super sustentável. Você imaginou uma festinha de aniversário com tudo de folhinha de bananeira? Ô, que beleza! Não tem lixo na festa. Vai tudo para a natureza. Mas olha só. Para fazer esse copinho, a gente vai precisar de uma folha quadrada. Eu peguei esse papel aqui, que é um papel reciclado, está vendo? Só para a gente ir na ideia do consumo consciente. Mas se fosse com a folha de bananeira, seria show, né, gente? Primeira coisa que a gente vai fazer com essa folhinha quadrada é dobrar esta folha fazendo um triângulo. Logo em seguida, a gente deixa essa partezinha aberta. Logo em seguida, a gente vai pegar essa pontinha aqui, da direita, no caso da minha direita, e vai levar, ó, para quase no meio dessa linha daqui. De um dos lados do triângulo. Ó, vai fazer assim. Fica assim, ó. Entendeu? E agora a gente vai trazer essa ponta daqui para essa ponta aqui. Vocês vão ver, gente. É uma beleza isso aqui. Nunca mais você vai esquecer como que você faz um copinho de papel. No perrengue não tem copinho. Pega aquela folhinha que está sobrando, faz o seu copinho de papel. Ó. Agora a gente vai fazer a parte de cima do copinho. Está vendo que sobrou um triângulo aqui? Está vendo? Esse triângulo você vai dobrar para baixo, bem assim. e esse daqui você vai dobrar para o outro lado. Assim, porque você tem que deixar a abertura, porque é aqui que você vai colocar água. Ó, o meu copinho, ó. Olha que beleza, gente. Está pronto. Olha como é simples. Vamos ver se funciona? Espera aí. É agora, hein? É agora, hein? Vamos ver se funciona. Claro que funciona, né? Eu ia trazer um negócio que não funciona. Ó, agora é com você. Viu? Faça o seu copinho e comece a economizar os materiais disponíveis na natureza. Está bom? Então, pessoal, hoje nós aprendemos a fazer esse copinho de papel e que também poderia ser feito de folha de bananeira. Aprendemos hoje que existem formas mais conscientes de utilizarmos os materiais da natureza. Né? Assim, nós reduzimos o consumo de plástico e ajudamos o nosso planetinha a ser mais saudável. Espero que vocês tenham gostado, que já estejam utilizando todo esse conhecimento para terem hábitos mais conscientes quanto a produção de lixo. Tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima.